Pocoyo Nina tem os seus dois olhos, Nina tem a sua nariz E também tem uma boca para sempre ela sorrir Um chapéu tem na cabeça, as orelhas não se veem Da cabeça ela não tira, nela fica super bem Olhos, nariz, boca e orelhas Olhos, nariz, boca e orelhas Pocoyo tem os dois olhos, Pocoyo tem a nariz E também tem uma boca para sempre ele sorrir Um chapéu tem na cabeça, as orelhas não se veem Da cabeça ele não tira, nela fica super bem Da cabeça ele não tira, nela fica super bem